Boa noite pessoal, sejam bem vindos mais uma vez ao nosso canal Amor Incondicional Pet Amigos queridos e seguidores, nesse vídeo iremos falar para vocês um pouco sobre esses gatinhos tão lindos que são os gatos sem pelos Ele é uma espécie de gato que não possui pelos tradicionais igual aos gatos comuns Lembrando que eles são muito dóceis, não são agressivos, pode ser criado por qualquer pessoa e outra coisa Ele é um animal super dócil, mas exige muito do seu dom, muito carinho, muito apego e muito afeto Lembrando que por ele ser um gato sem pelo, os cuidados com eles é mais específico Lembrando que a pessoa que tiver um animalzinho desse, terá que dar banho, passar creme nas peles deles porque eles ressecam fácil E às vezes apresenta algumas irritações nos olhos Então é isso amigos, ficou aí essa dica para quem gostar desse animal, quiser criar É um animal muito tranquilo, muito feliz Gostaria de pedir que vocês deixem seu like, ajudem o nosso canal a chegar a 6 mil inscritos Compartilhe esse vídeo, tá? Lembrando que toda semana tem vídeos tanto nos shorts como vídeo longo Dá essa força para nós aí no canal, um forte abraço, valeu!